Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal um detergente líquido com apenas, minhas lindas, dois ingredientes, isso mesmo, dois ingredientes muito fácil de fazer, tá? Você prepara ele bem rápido, vai durar aí uns três minutinhos para você fazer essa mistura, certo? E eu vou estar acrescentando aqui, minhas lindas, duas colheres aqui, bem generosas aqui do nosso sapólio tem que ser esse daqui, o cremoso, tá? Meus amores, não faça com outro a não ser esse, tem que ser com esse, certo? E eu vou estar usando aqui também, seis colheres do nosso detergente, eu vou estar usando isso aqui quem me acompanha no canal sabe que eu só uso esse detergente, né mesmo? Também o de coco também pode ser Então, é, outra coisa importante, o detergente, eu sempre uso esse ou o de coco, mas vocês podem usar o detergente que quiser para estar fazendo aqui esse detergente líquido, tá minhas lindas? Você pode estar usando aí o detergente que quiser a cor, a marca, enfim, só que o sapólio, minhas lindas, tem que ser esse aqui, certo? Tem que ser esse porque esse aqui vai ficar um detergente bem cremoso, ele vai ajudar aí nas suas panelas, minhas lindas Vai deixar tudo brilhante, vai deixar também, minhas lindas, um brilho intenso, vai tirar tudo que é gordura Eu vou estar fazendo o teste na minha chaleira, olha como é que ela tá toda engordurada, tá vendo? Isso é tudo gordura, certo? Olha só como que tá dentro Ó, então, minhas lindas, eu vou estar fazendo aqui o nosso teste nessa nossa panelinha aqui, ó Vocês estão vendo a situação dela, não estão? Então, minhas lindas, o teste vai ser feito nessa panela, certo? Na minha chaleira, né gente? Eu também tô com outra panelinha ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas o forte vai ser a nossa chaleira, pra vocês verem aí o resultado, que vai ser incrível Com apenas dois ingredientes, o nosso sapólio e o nosso detergente O nosso sapólio aí, você sabe que ele é muito forte aí, né? Na parte de branquear, de dar brilho, certo? De tirar gordura Sabe aquela sujeira, minhas lindas, mais difícil? Eles retiram o nosso detergente também Então, vou fazer essa misturinha e já volto com vocês, minhas lindas Olha só aqui, eu já coloquei uma colher, né? Do nosso sapólio Agora eu tô acrescentando a segunda E agora, minhas lindas, eu vou tá acrescentando aqui o nosso detergente, certo? Nessa misturinha aqui, minhas lindas, eu coloquei duas colheres de sapólio Então, eu vou tá acrescentando aqui quatro de detergente, certo? Ó, já são três E agora a última Duas de sapólio e quatro de detergente é o suficiente, tá, minhas lindas? Generosa aí Por que eu tô fazendo só essa quantidade, minhas lindas? Porque eu vou tá limpando a nossa famosinha chaleira aí E mais uma panelinha, então é o suficiente, tá? Porque são as panelas que eu tenho aqui no momento pra dar brilho, certo? Então, por esse motivo, eu vou usar essa quantidade Mas se quiser fazer quantidade maior, vocês podem tá fazendo, fique à vontade Minhas lindas, vocês já tão escutando os barulhos, né? Em pleno domingão, aqui não tem jeito Agora, no momento, são as nove e meia da manhã E o barulho já começou Pessoal com furadeira furando as paredes aí É coisa de louco, minhas lindas E é isso aqui, então agora eu vou mexer bem Porque eu preciso mexer bem aqui e já volto com vocês Voltando aqui, minhas lindas Olha só aqui o nosso sapólio aqui, ó Com o nosso detergente, ó Ó como que ficou lindo, ó Certo, ó? Nosso detergente cremoso aí, ó Com dois ingredientes, minhas lindas Muito fácil de fazer Eu tô trazendo só Só receitinha fácil pra vocês aí, certo? Porque vocês merecem o melhor Né? Então, muita dano de casa também, gente É... No momento, não tem os ingredientes aí, né? Pra tá fazendo uma receita Com muito ingrediente Então, nesse momento, eu tô trazendo Essa aqui, muito facinha de fazer Vou pegar o nosso bombilho velhinho aqui, ó E vou só fazer isso aqui, ó Só dar uma espalhada Como eu sempre falo pra vocês, minhas lindas As minhas panelas Todas elas Eu passo o produto assim, ó E eu deixo a gente por cinco minutinhos, certo? Porque é muito importante Você fazer esse processo Pro produto poder Ir soltando as gorduras, né? Aquela parte escura da sua panela Tá, minhas lindas? Então, faça aí Sem medo de ser feliz Que vai dar tudo certo, tá? Aqui, ó Acrescentei mais uma colherzinha aqui, ó Ó Cês tão vendo, né, minhas lindas? Tá dando pra vocês verem direitinho, né? Ó E aqui você vai Misturar bem Mais uma colher Então, essa quantidade que eu fiz aqui É o suficiente Pra eu tá lavando aqui duas panelas Certo? E rende demais, gente Rende muito, muito mesmo Cês vão se surpreender aí com o resultado Eu já recebi alguns comentários, né? É, pelo Instagram Né? É Algumas amigas falando que o Sapoli, gente Ele não limpa a panela Minhas lindas Eu vou provar pra vocês Que ele limpa E deixa um brilho incrível Nas suas panelas E tira tudo que é gordura Sabe? Tira toda a parte escura da sua panela Fica tudo uns luxos Ela tá nessa cor aqui Por conta do bombril, gente Ele tá Enferrujadinho Eu não sei como é que vocês fazem com o bombril de vocês O meu bombril, gente Eu sempre Coloco ele Na geladeira Certo? Mas esse daqui eu não fiz isso Porque esse é um pedacinho Eu deixei ele aqui Então, minhas lindas O segredo aqui, ó É só dar aquela esfregadinha básica Sem esforço nenhum, tá? E suas panelas Vai ficar tudo sem gordura Vai ficar um brilho incrível E você não vai pôr força nenhuma, gente E apenas com dois ingredientes Muito fácil mesmo de fazer Essa misturinha aí Pra você aí Facilitar, né? O nosso serviço aí na cozinha, gente Que às vezes a gente fica aí se matando Pra limpar nossas panelas E não conseguimos, né? Então, com essa misturinha aqui Vai ficar tudo os luxos Suas panelas brilhantes E sem esforço, gente Porque você, ó Não tô pondo esforço nenhum aqui Tanto você pode estar limpando ela Com o seu bombril Ou com sua buchinha mesmo Normal Certo? A parte grossa Tá, minhas lindas? Vai ficar tudo os luxos E se você, minhas lindas Aí do outro lado Ou uma dona de casa Como eu Que gosta de Panelas brilhantes Com certeza você vai fazer Essa receitinha E outra Eu tenho certeza Que os meus amores aí Do meu canal Elas, todas elas gostam muito Né? Dessas misturinhas aqui Potentes, gente E bem práticas, né? E agora vamos lavar Olha só como já clareou Ó Ó como clareou Tá vendo, minhas lindas? Eita Nóis Faz riqueza Porque eu só trago o melhor Pra vocês Porque vocês merecem O melhor Olha, minhas lindas Luxo Rapaz É incrível Ou não é? Ó Olha o luxo disso Ó Olha só, minhas lindas Eita Nóis Lucinha Fica toda feliz Ó a riqueza Então faça aí Eu tenho certeza Que vocês vão fazer Ó Vamos compartilhar Né? Mesmo esse vídeo Olha Olha como ficou dentro Rapaz O negócio ficou bom demais E agora eu vou Lavar a mochila Porque é importante Depois que você Dá a primeira lavada A passada, né? Na verdade Você tira todo o excesso Aqui, ó Do produto Aí você vem, né? Aplica novamente A segunda mãozinha Porque a gente Queremos essa panela Um luxo Outra coisa importante Minhas lindas Eu fui limpar a panela Fui fazer o teste Né? Eu fui Porque eu nunca limpei A panela minha Só com o sapor E o pulo Do jeito que tá ali na embalagem Nunca usei Eu fui tentar usar E o resultado Não foi Como vai ficar Essa panela Certo? O resultado É Não tirou toda a sujeira Como tirou aqui agora Com essa primeira mãozinha Aí o que eu fiz? Eu fiz a mistura Com o detergente Aí com o detergente Minhas lindas Ó Vou falar Vou ser sincera com vocês Com o detergente O brilho Foi incrível Entendeu? Eu me surpreendi muito Com o brilho Com o sapólio E o detergente junto Eu não pude acreditar Com o resultado Foi incrível Certo? Então por esse motivo Eu tô trazendo pra vocês Vocês também vão ficar chocada Como eu fiquei Certo? Meus amores E é isso aqui Aí o que eu vou fazer Vocês viram aí Que eu dei uma passadinha Eu vou deixar aqui Mais alguns segundos Ela aqui E vou dar uma Adiantadinha aqui Na nossa tampa Ó Como eu já deixei Mais de De cinco minutinhos O produto agindo Aqui Aí o que eu faço Eu já retiro Certo? E já passo direto Assim Ó Então é muito importante Vocês Seguirem passo a passo Aí Tá? Da nossa receitinha Que eu tô fazendo Pra vocês Tá minhas lindas? Que eu tô passando Na verdade Né? Pra dar um resultado Aí Pra dar um resultado Incrível Aí nas suas panelas Tá? Meus amores E é isso Minhas lindas Eu vou dar aquela Passadinha aqui Tá? E daqui a alguns segundinhos Eu tô voltando Com vocês Pra mostrar o resultado Aqui da nossa tampinha Tá? Minhas lindas Minhas lindas Voltando aqui Ó Dei uma boa adiantada Ali pra ver Essa panelinha Essa daqui Eu deixei ela de molho Novamente ali Né? Uns cinco segundinhos Aí agora Eu tô com ela aqui Dando Um brilho Né, gente? Porque essas panelas Merecem um brilho E se vocês gostam Minhas lindas De receita facinho Assim Com dois ingredientes Com três ingredientes Vocês deixem aí No comentário, tá? Que eu vou trazer mais Novidades pra vocês Aí pro canal, tá? Que vocês vão se suprir E eles têm Umas misturinhas Muito poderosas E potentes Com três ingredientes Também Se vocês gostam Vocês deixam aí Que eu trovo pra vocês Tá, meus amores? E outra coisa importante Minhas lindas Que vocês não podem esquecer Vamos compartilhar Esse vídeo, né? Vamos compartilhar O vídeo Vamos deixar like Minhas lindas E vamos se inscrever No canal Quem não for inscrito Quem tá chegando aí agora Vamos se inscrever Que eu agradeço imensamente A cada uma de vocês, tá? O Pai do céu Abençoe a vida de vocês E dos seus familiares Tá, minhas lindas Minhas lindas E é isso, meus amores Vamos compartilhar Né? Vamos fazer esse vídeo Chegar muito longe Né mesmo? Porque as nossas donas de casa Aí do outro lado Merecem Ter uma misturinha potente Assim Um detergente caseiro, né? Que vai deixar aí Suas panelas Uns luxos Sem precisar De estar gastando muito No supermercado, né? Porque tá um absurdo, gente Produto de limpeza Em supermercado Qualquer dia, minhas lindas Eu vou fazer uma compra Lá no supermercado Só pra vocês verem A situação que tá Tudo muito, muito caro Ó Ó os luxos disso Olha, minhas lindas Ó o brilho Eita, ó Ó Ó Muito boa, viu? Então não fique sem fazer Minhas lindas Faça aí Certo? E deixa aí nos comentários Lucinha, fiz Gostei Me pôr minhas panelas Que foi uma beleza Deixa aí nos comentários Que eu fico feliz demais Quando vocês falam Que fez a receita, gente E eu tô sempre aí Respondendo vocês Tá, minhas lindas? Vocês podem ler depois Os comentários que vocês Deixam pra mim Porque eu tô aí Respondendo vocês Tá bom? E eu creio em Deus Acredito muito Que vocês vão sim Compartilhar esse vídeo Quem tá assistindo esse vídeo E não é inscrito Vai se inscrever sim Outra coisa importante Minhas lindas Ative o sininho Pra você não perder nada Gente Porque assim que você Ativa o sininho É automaticamente O youtuber Já manda direto Pra você Tá? As notificações aí Do meu vídeo Pra vocês assistirem o vídeo Tá, minhas lindas? Então, ó Pra você não perder nada Ative o sininho Pra você receber aí As notificações Certo? Que eu agradeço imensamente E outra coisa importante Minhas lindas Vamos correr aí Pra gente alcançar Os nossos 60 mil inscritos? Vamos sim? Vamos Eu creio que vocês Vão sim se inscrever Que não é inscrito E a gente vai alcançar Nossa meta de 60 mil Não é mesmo? E agora, ó Vou enxaguar aqui, né? Pra vocês verem aí O resultado incrível, né? Que vocês já viram aí, né? Que eu já mostrei agora Pouco Mas agora a reta final, né gente? Eu sou a louca Das panelas brilhantes, gente Eu amo Ó Ó os luxos Só as riquezas aí Pra vocês E agora Vou dar uma Aventadinha aqui Na minha pia Como sempre E as minhas lindas Minhas lindas E agora Vamos pra reta final aqui, ó Mostrar pra vocês Os luxos aí, ó Ó Só as riquezas aí Minhas lindas Ó os luxos disso E ainda sobrou produto, ó Tá vendo? Os milagros aqui, ó Que deixa tudo aí Brilhante Sem gordura, gente Olha o fundinho Dessa panela Olha A outra panelinha aqui, ó Só os luxos aí Pra vocês, olha Ó o braço da Lucinha Mostrando aí, ó Dá pra pôr batom Olha só, minhas lindas Só as riquezas aí Que eu trago pra vocês Só trago o melhor Porque vocês merecem, ó Ó Ó os luxos disso Minhas lindas, ó Ó Vocês merecem o melhor Ou não merecem? Merecem sim Eu só trago o melhor Minhas lindas Porque vocês merecem demais Nós que é dona de casa, né Nós sofremos muito Pra limpar panela Pra fazer a limpeza doméstica aí, né Que não é fácil, gente Eu sei o que é isso Então, ó Por esse motivo Eu trago Por esse motivo, né Eu trago só coisa boa pra vocês Faço de fazer Bem prática mesmo Rapidinho você faz aí Sua maturinha E deixa tudo Uns luxos Suas panelinhas Certo? Minhas lindas e meus lindos E é isso aí, meus amores Eu espero de coração Ter ajudado vocês Certo? Gostou? Dessa riqueza? Deixa aí seu like Compartilha Que é muito importante Quem não for inscrito Corra e se inscreva Minhas lindas e meus lindos Que eu agradeço imensamente A cada um de vocês Certo? E é isso aí Minhas lindas e meus lindos Meus amores e minhas amoras Fiquem todos com o papai do céu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau